Olá! Hoje vamos mostrar como usar o alvejante junto com o sabão e o amaciante. Também falaremos sobre como agir caso a gaveta de sua lavadora Samsung não esteja drenando estes produtos. Dentro da gaveta de sabão e amaciante das lavadoras frontais, há três divisórias. Em cada divisória, um tipo diferente de produto de lavagem deve ser inserido. Nas gavetas de lavadoras com distribuidor manual, uma divisória é destinada à lavagem principal, a outra ao amaciante e a última à pré-lavagem. O compartimento de lavagem principal pode ser usado para adicionar sabão, amaciante, alvejante ou removedor de manchas. Por outro lado, a divisória destinada a amaciantes não pode ter outro tipo de produto. Vale lembrar que a linha que indica a capacidade máxima não deve ser ultrapassada, para garantir o funcionamento esperado. E caso o detergente ou amaciante seja muito concentrado, diluem água antes de utilizar, conforme a orientação do fabricante. Na divisória de pré-lavagem, coloque o sabão ou amido. Já modelos com distribuidor automático possuem dois compartimentos que liberam sabão e amaciante de forma automática, além de um terceiro, para inserir sabão manualmente. Na divisória de amaciante automático, insira somente amaciante. Em sabão automático, somente sabão líquido. Em sabão manual, se necessário, adicione sabão manualmente. Encontrar um pouco de água nas divisórias após a conclusão de um ciclo é algo comum. Mas se houver grande quantidade ou acúmulo de produtos, a lavadora pode estar desnivelada. Para solucionar, veja se os parafusos estão no mesmo nível. E se preciso, aperte os parafusos dos pés. Em seguida, observe se o aparelho está alinhado. Um aparelho desnivelado pode interferir no funcionamento do sifão e da gaveta, que pode ficar inclinada de forma indevida. Não esqueça de limpar a gaveta inteira uma vez por mês, usando uma escova pequena de cerdas macias e água morna. Ao escolher um detergente para utilizar com a sua lavadora, recomenda-se as opções de alta eficiência. Detergentes líquidos comuns, com o tempo, podem causar rigidez nas divisórias da gaveta ou nos tubos do sifão. Para garantir que não há nenhum tipo de sobra dos produtos na máquina, realize um ciclo sem adicionar sabão ou amaciante. Se alguma bolha se formar quando entrar água, é porque ainda há resíduos. Excesso de espuma não significa que a limpeza será mais eficiente. Você pode repetir o processo até ter certeza de que não há mais sobras acumuladas. Realizar ciclos vazios também auxilia na limpeza interna e melhora o desempenho da sua lavadora. A máquina poderá sinalizar quando for necessário limpar o tambor. Nesse caso, é importante sempre realizar a limpeza solicitada. Se precisar, entre em contato com o nosso suporte técnico 24 horas para solicitar uma manutenção ou agende um atendimento em um centro de serviço autorizado. Obrigado por assistir e até a próxima!